Segundo tudo como foi ordenado por Deus no estado do matrimônio, prometo amá-la, honrá-la, consolá-la, respeitá-la, conservando-a, tanto na saúde como na enfermidade, tanto na riqueza, quanto na falta de bens, e os meus sofrimentos são os teus sofrimentos. Amém. Eu, Ellen, estou disposta a prometer diante de Deus e destas testemunhas que toma, o Bruno, o meu legítimo esponso, para beber contigo, foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio, prometo amá-la, honrá-la, consolá-la, conservando-a, tanto na saúde, como na imprimidade, na posteridade, quanto na falta de bens, e com saudade, exclusivamente. Amém. Amém.